O chat GPT agora pode ser configurado como um mecanismo de busca padrão no Google Chrome. Isso significa que você pode fazer suas pesquisas diretamente pela barra de endereço do Chrome, receber as respostas geradas pelo chat GPT com base em fontes da internet, sem precisar abrir o site do chat GPT ou usar o Google pra tudo. Parece um sonho aí, né? Pra quem curte respostas diretas e completas do chat GPT, mas é real e eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Por isso já vai dando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal pra ver mais conteúdos como esse e ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Bora lá! Então pra configurar isso, é só baixar a extensão chamada chat GPT Search. Eu vou deixar já o link aqui direto pra facilitar pra vocês, tá? Foi a própria OpenAI que disponibilizou isso nessa extensão. E esse plugin aí do Chrome faz com que as buscas que você joga aqui na barra de endereço sejam tratadas diretamente pelo chat GPT, que busca ali nas fontes mais relevantes e manda uma resposta ali prontinha, né? Claro que pra isso funcionar direitinho, você vai precisar dar algumas permissões, porque a extensão vai substituir o mecanismo de busca padrão do Chrome, que é o Google, né? Na maioria dos casos, pelo chat GPT Search. Então você vai vir aqui, vai clicar em usar no Chrome. Aqui tá escrito em italiano, tá? Porque eu moro aqui na Itália. Mas basicamente ele tá perguntando se eu quero, se eu confirmo, né? Que eu quero adicionar essa extensão aqui do chat GPT Search. E aqui ele fala que essa extensão pode ler e modificar os meus dados em todos os sites chat GPT.com e modifica as configurações de busca para o chat GPT.com. Aí você clica aqui em adicionar extensão e aqui ele fala que me avisa que já foi adicionada a extensão e que eu posso configurar aqui fazendo um clique nas extensões e tal, né? Eu já vou clicar aqui nas extensões e vou deixar ele já fixado aqui na minha barrinha. É só você abrir ali uma nova aba, né? Digitar qualquer coisa ali na barra de endereços, né? Como se fosse uma busca comum. Por exemplo, eu vou colocar aqui na barra de endereços. Como funciona a inteligência artificial generativa? E aí ele me falou aqui que tá sendo usada a extensão do chat GPT Search e que foi modificado aí a busca para utilizar o chat GPT.com. E aí ele tá perguntando se eu quero manter isso ou quero voltar o que era antes. Eu vou pôr aqui, vou clicar em manter. E aqui ele me deu a resposta do que eu tinha descrito lá na barra de busca. Veio diretamente para o chat GPT. Aqui tem as fontes, né? Que eu posso usar para verificar o que foi gerado aqui. Aí se você não gostou da resposta ou quer buscar diretamente no Google mesmo, é só você digitar na barra de endereços o ponto de exclamação e a letra G do Google e dar um Enter que você vai ver aí a lista de links clássica do Google mesmo, né? O Google vai entender, né? Fazendo isso que você quer que o Google faça a busca sem precisar passar pelo chat GPT. E se esse for o caso, né? Se você não quiser mais isso, é só você desabilitar essa funcionalidade ou só remover ou desativar a extensão fácil assim. Esse novo mecanismo de pesquisa da OpenAI não é só para ser mais eficiente do que antes, né? Mas também para trazer uma resposta mais ousada, né? Competir diretamente com o Google na própria casa dele, que é o Chrome. Então eles falaram que com parcerias com diversos meios de comunicação, eles conseguem garantir uma curadoria aí de fontes de qualidade, né? Isso pode até ofuscar ali o Google, né? Se o chat GPT continuar aí evoluindo. E vamos combinar, né? Que o mecanismo de busca aqui já traz uma resposta direta, embasada e com as fontes indicadas ali, economiza um tempão, né? Principalmente nas questões mais complexas, onde a gente não quer mais um monte de links só, né? Mas sim uma resposta já mastigadinha ali. Para a OpenAI, isso é um movimento muito estratégico e ousado também, né? Tentando transformar o chat GPT em uma ferramenta de busca principal no navegador mais popular do mundo. E vale lembrar que o Chrome, por ser do Google, sempre teve o Google aí como mecanismo de busca padrão. Mas agora a OpenAI está literalmente entrando aí nesse espaço de busca diretamente com a extensão, né? E isso pode mostrar uma mudança importante no mercado de buscas, porque se o chat GPT continuar com essa qualidade e ainda tiver fontes verificáveis, né? Quem sabe ele não comece a ganhar aí uma fatia considerável dos usuários do Google. Mas claro que ainda tem um longo caminho, né? Hoje o Google é visto como autoridade aí de buscas e tem uma quantidade absurda de dados, de tecnologia, né? De busca refinadíssima. Então entrega resultados aí com bastante rapidez e precisão. O diferencial do chat GPT Search está justamente em como ele estrutura ali as respostas. Enquanto o Google te joga ali uma lista de links que muitas vezes te faz ali perder um tempão navegando de site em site para encontrar a resposta que você precisa, o chat GPT já traz uma resposta mais completa, pronta para ser lida ali com as referências das fontes. Uma coisa aí que o Google só faz parcialmente com aqueles snipers em destaque, né? Só que essa mudança aí de paradigma pode ser confusa aí para algumas pessoas. A gente está acostumado a ver a lista de sites e escolher onde clicar, né? Mas no chat GPT Search a resposta já vem ali como um texto corrido, né? Baseado nas fontes mais importantes. Para quem gosta de ter aquele controle e conferir múltiplas fontes por conta própria, pode ser que o Google ainda seja a escolha preferida dessas pessoas. Mas para quem quer rapidez, praticidade, né? O chat GPT Search tem um apelo aí fortíssimo. Então no fim das contas, a escolha vai depender do estilo e das necessidades de cada pessoa. E além disso, o Google também tem os seus trunfos, né? Como o Google Notícias, o Google Scholar, né? Que são super aí focados em notícias, em artigos acadêmicos. Por enquanto, o chat GPT Search ainda não tem uma especialização assim tão específica nesses nichos. Mas é questão de tempo aí para a OpenAI ir ajustando e melhorando essa ferramenta. E também é legal pensar como esse movimento da OpenAI pode influenciar o próprio Google a fazer melhorias nos sistemas de busca deles mesmo, né? Eles já estão investindo aí pesado em IA inclusive já lançaram o BARD, né? Que é o Gemini agora, né? Que é o chatbot concorrente do chat GPT. Mas com essa competição aí é provável que o Google acelere aí as suas melhorias de inovações, né? Mas no fim das contas, isso é ótimo para a gente porque quem ganha é a gente, né? Que tem as tecnologias aí cada vez mais inteligentes e integradas aí no nosso dia a dia enquanto eles ficam brigando aí. Então, o Google Search traz aí uma proposta inovadora e prática para quem quer respostas aí rápidas e completas direto na busca do Chrome. Com essa funcionalidade, a OpenAI está tentando aí competir diretamente com o Google no próprio navegador dele que é um movimento aí bem corajoso que pode impactar o mercado de buscas no longo prazo. Por enquanto, os usuários têm a vantagem de escolher entre a praticidade das respostas completas do chat GPT ou a tradicional lista de links do Google. Então, vamos ver até onde essa disputa vai levar a gente. Clique aqui nesse card para saber tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia hoje no nosso IA Update. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.